Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi pessoal, esse é o vídeo sobre introdução a alimentos de bebê. E eu quero falar um pouco sobre como eu comecei a apresentar outros alimentos, fora a amamentação, para a minha bebê. E eu, assim, todo vídeo vai ser opinião minha, vai ser baseado em leituras. Eu li bastante sobre isso antes de começar a introdução a alimentos com a Elisa, com a minha bebê. E li bastante, li vários nutricionistas, li pediatras, li opiniões tanto contrárias quanto a favor, de várias maneiras de introduzir alimentos no bebê. E, bem, a minha opinião é o que eu tirei de bom, que eu achei que algumas coisas eu optei por não fazer, outras sim mesmo, às vezes alguém falando que não era legal e tal. E, óbvio, que é também um pouco da minha experiência, né, porque eu tenho já dois filhos e agora ela é a terceira, é o terceiro filho que eu tenho, no caso a menina agora. Então tá, gente, então assim, vou começar porque senão o vídeo vai ficar super longo e tem várias coisinhas para falar. Eu, primeiro de tudo, ela tem o pediatra dela, eu decidi por um pediatra homeopático, homeopata? É homeopata. E, porém, nem tudo o que ele fala eu assino embaixo, é a minha opinião. Então tem coisas que eu filtro muitas coisas. Aprendi com o tempo a fazer isso, porque, na verdade, depois de passar por tantos pediatras, nunca teve um, assim, que fosse 100% o que eu achava, entendeu? Eu sempre busquei outras opiniões e tal, então nunca teve um pediatra que eu simplesmente confiei cegamente, assim, eu sempre lia e tal, outras coisas sobre aquele assunto, para justamente poder ter uma coisa, poder, né, pôr em dúvida, porque nem todo mundo sabe 100%, é assim que é, por mais que você seja pediatra, ou seja, você não vai saber de tudo, enfim. E é bom ler sobre aquilo, sobre as dúvidas que você tem, para você ter um senso crítico, era isso que eu queria lembrar, um senso crítico sobre todos os assuntos com relação ao teu bebê. Enfim, a pediatra dela, o pediatra dela é um homem, ele primeiro receitou para sucos, para que ela começasse com sucos. Assim, no começo eu até comecei com sucos, só que o problema do suco é o seguinte, é a quantidade de frutose. Frutose, eu li várias coisas sobre o assunto, muita frutose dá problema, porque o que acontece? A fruta, ela é feita para ser consumida inteira, com as fibras. Se você tira a fibra e só usa a frutose, pode dar, excesso de frutose no corpo pode dar vários problemas, vocês podem googlear depois e dar uma olhada sobre os problemas de excesso de frutose no corpo. Então, pode dar problema no rim, vários problemas no rim, por excesso de frutose. Então, as pessoas estão muito acostumadas a fazer suco, suco, suco todo o tempo e não levam isso em consideração, porque na verdade o suco, a fruta, ela está ali para ser comida inteira, junto com as fibras. Se for junto com as fibras, porque a fibra faz com que seja balanceado a quantidade de frutose da fruta. Se você tira a fibra e só pega o líquido, não vai ter nada para balancear, não vai ter fibra para balancear essa frutose. Então, ela pode, dependendo da quantidade e de quantas vezes você oferece isso para o bebê, para a criança ou mesmo para o adulto, pode sim ter um efeito contrário, ao invés de uma coisa boa ser uma coisa ruim. Então, assim, ele falou, ele me deu inclusive uma lista, ele que é o pediatra da minha bebê, inclusive me deu uma lista de vários sucos, inclusive ele colocou para adoçar. Assim, o meu ponto fraco é isso. Eu, por enquanto, não estou adoçando praticamente nada do que ela come. Porque, assim, gente, a gente tem que lembrar que não é o mesmo paladar. O paladar dela está completamente limpo. Então, assim, por mais que até a gente ache que uma comida está sem sal, uma comida está sem açúcar, ela vai... não é o mesmo. O bebê não é a mesma coisa. Então, ela é super sensível. Então, não tem o porquê adoçar nada que vai dar para o bebê. Não tem o porquê já estimular a língua dela, no caso, né, esse tipo de coisa, já com doce. Ela já vai ser estimulada, com certeza, com isso. Só que o que a gente tem que começar a treinar na introdução dos alimentos, a começar a treinar o bebê, a ele ser acostumado a todos os gostos. Todos cítrico, amargo, não tão doce, enfim, todos. Isso é exercício. E quanto mais você exercita agora no começo, mais você exercita os diferentes gostos de tudo, menos chato para a comida o bebê vai ficar. Bem menos chato para a comida o bebê vai ficar quando crescer. Porque, assim, não é que eu ache que tenha que ser banido o açúcar da vida da criança. Longe disso. Mas, assim, eu acho que na introdução, quando a gente está apresentando os sabores, apresentando uma nova vida para a criança, que é os sabores, nessa hora não tem a menor necessidade de colocar nem sal, nem açúcar para nada. Ela está provando e está treinando. E é bom que ela treine o paladar dela com coisas sem açúcar. Porque ela vai pegar, não é que ela vai negar o açúcar mais tarde, mas, pelo contrário, ela vai, como o paladar vai estar treinado, ela vai estar treinado para qualquer tipo de gosto. Não só coisa muito doce ou coisa muito, entendeu, ou coisa salgada. Então, assim, eu sou completamente contra pôr qualquer açúcar para criança em suco de fruta. Primeiro que eu sou contra, não contra o suco de fruta, até pode ajudar de vez em quando. Mas, assim, começar a introdução só com suco de fruta, acho que não rola. Principalmente adoçar, gente, esqueça, adoçar. E com adoçante, teve uma hora que ele pôs aqui que pode poder adoçar com adoçante. Gente, adoçante tem aspartame. Toma cuidado com adoçante para criança. Tem gente que acha que adoçante é mais saudável que açúcar. É sério, às vezes o açúcar é mais saudável que o adoçante. Porque tem que olhar que adoçante tem aspartame. Se vocês googlearem aspartame e problemas que pode ser causado com aspartame, aspartame é terrível. Nem eu tomo aqui em casa e ninguém come aspartame justamente por ser um problema, ser cancerígeno, se eu não me engano, o aspartame. Então, gente, vamos filtrar esse tipo de coisa. Então, óbvio que ele me deu isso aqui para como fazer o suco de frutas para as crianças e tal, para ela, né? Mas não foi o que eu fiz. Enfim, eu dava duas vezes por semana um suquinho de laranja lima, mas resolvi não ser diariamente como foi o que ele indicou durante uns 10 dias. Ele indicou fazer só suco para introduzir na alimentação. Eu comecei com frutas. Eu comecei com uma fruta por dia. Não inteira, né? Metade de uma fruta por dia. Então, o que eu fazia? Eu comprei aquela maquininha de... De mãe, como é que chama? Aqueles triturador. Comprei aqueles trituradores e eu fazia com tudo, a fruta inteira, né? Eu tirava a casca, por exemplo, laranja. Laranja eu tirava a casca, as sementes, e botava a picadinha dentro do triturador. Ficava tipo uma papinha. E eu ia dando devagarinho para ela, experimentando. Então, comecei com meia fruta por dia. Uma diferente da outra. Sempre dando, assim, tendo o cuidado de oferecer uma fruta diferente da outra. Fruta é fruta, na minha opinião. Eu não sou contra, igual teve até uma nutricionista que comentou, Nossa, tem pediatras que é a favor de dar danoninho e não é a favor de dar morango, que é uma fruta. Porém, é a favor de dar danoninho. Assim, não tenho nada contra danoninho, apesar da Elisa não ter provado ainda o danoninho. Mas, e o pouco que me incomoda é o açúcar do danoninho. Mas, tampouco eu sou tão chata assim. Até posso dar, não já, enfim, ela está com sete meses. Talvez, sei lá, beirando o oitavo eu dê o danoninho. Mas, enfim, não sou contra o danoninho. Agora, eu não acho que exista uma fruta específica que seja proibida. Sinceramente, a Elisa, já na primeira semana de introdução das frutas, aos alimentos, ela já comeu morango, ela já comeu kiwi. Tudo que é fruta, assim, que falam que não pode e tal, ela comeu tranquilamente. O que tem que tomar cuidado é com indícios de... como é que chama? Quando a pessoa tem na família, já uma pessoa que seja... Ai, gente, esqueci o nome. Que horror. Alérgica. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a família tem. Eu, como não tenho ninguém com esse tipo de coisa, alergia, nenhum tipo de alimento. E nem meu marido. Então, a gente, então, eu não levei em consideração. Agora, tem que tomar um cuidadinho. Se tiver já na família alguém que é alérgico a morango e tal, tem que tomar cuidado. Mas, enfim, como não é o meu caso, eu optei por apresentar todos os tipos de fruta, inclusive morango e kiwi, tranquilamente. Eu dava na hora do almoço, a frutinha, geralmente, ou naquele alimentador, que eu falei pra vocês, né? O alimentador da Sassi, que eu vou colocar o vídeo aqui embaixo pra vocês darem uma olhada no link. E, ou amassadinha, né? Banana era amassada, enfim, um dos dois, pode ser. Isso eu comecei com uns cinco dias. Cinco, seis dias na hora do almoço. Dava uma frutinha pra ela, meia frutinha. Todo dia na hora do almoço. Cinco, seis dias. Depois desses cinco, seis dias, eu comecei com legumes. Então, eu coloquei, eu joguei a fruta pra manhã, pra parte da manhã, e no almoço eu comecei a dar um legumes. Um legumes por dia. Então, eu apresentei primeiro a batata salsa de purê, abóbora, purê, tudo purê, meio que purêzinho, sabe? Ervilha, purê de ervilha. Não, ervilha, se não me engano, eu dei mais pra frente. Eu fiquei só nos legumes. Batata, cenoura também cozidinha, feita de purê. Abóbora feita de purê. Enfim, cinco dias eu fui fazendo isso. Cinco, seis dias. Com a fruta, nada tirando. Sempre acrescentando. A fruta de manhã, meia fruta de manhã e um leguminho na hora do almoço. E fui fazendo assim durante cinco, seis dias. Assim, é importante, beterraba também. É importante que quando... E isso sem salgagem, sem botar nenhum outro tempero. Só o legumes cozido. É importante também lembrar que o seguinte, por mais que daí você apresente um legumes, um legume, um legume, um legume, a criança faça menção de que não gosta, assim, é, é, já, isso tem pesquisas, isso é, é dito que, é, a criança tem que provar várias vezes pra realmente não gostar. Então, por mais, eu já vi, eu já vi casos de mãe que fala que, é, apresentou a beterraba e a criança quase vomitou. E no fim, daí, parou durante uma semana, durante uma semana mais ou menos, e apresentou a beterraba de novo. A mesma coisa, do mesmo jeito. E a criança comeu normalmente. Então, assim, é uma construção que tá sendo feita. Uma construção de paladar, uma construção de tudo. Então, não leve, assim, a sério tudo o que a criança esboça de reação. Então, assim, se às vezes ela mostra que não gosta ou demonstra alguma coisa que não gostou, é, dá um tempo com aquilo, mas apresenta de novo, de um outro jeito. Se caso, de novo, você apresentou a mesma coisa, do mesmo jeito, ela não gostou, quem sabe, daí na outra semana, você junta com algo que você sabe que ela gosta e faz um purezinho com as duas coisas. Então, assim, porque é importante que a criança aprenda a comer de tudo nessa hora, aprenda a exercitar todos os, né, todo o paladar dela, pra que justamente não seja chata com comida mais pra frente. Então, assim, nessa segunda semana eu dava um legume, uma fruta de manhã, meia fruta de manhã, e fui fazendo isso durante cinco dias. Depois de cinco dias eu misturei um legume e uma verdura. Por exemplo, cenoura mais brócolis, ou batata mais espinafre. Sempre alternando as cores. É importante esse negócio de cores, porque cor indica a vitamina que tem. Então, sempre alternando, por exemplo, um legume claro é a verdura cor forte. Um legume cor clara é a verdura cor forte. Por exemplo, sei lá, batata salsa e um leguminho claro, um leguminho forte, do tipo espinafre. Eu fazia, às vezes, papinha, batata salsa com espinafre. Então, assim, sempre é pra alternar os nutrientes, sempre. Isso mais cinco dias, assim. Aí, depois, foi o que eu falei, aqui eu até botei. Não desista de nenhum sabor, porque a criança pode provar de várias maneiras e ela pode mudar de ideia, tranquilamente. Então, não desista de alguma coisa que você olhou e viu que ela não gostou. Não desista desses legumes ou desse... É importante que você apresente de novo. Depois de vários dias, dando uma fruta diferente todos os dias, eu comecei a misturar daí as frutas. Comecei, por exemplo, a colocar a banana com maçã e fui misturando um pouquinho de fruta pra ela... Ou dava metade, por exemplo, de uma e a metade da outra separadinho, no pratinho separadinho. E... Enfim, então ficou esse o café dela por um bom tempo. A fruta e o almoço legumes. Depois de mais ou menos umas três semanas, eu acrescentava a outra metade da fruta. É... Eu já falo o que seria um almoço completo com todos os nutrientes. Na quarta semana, ou seja, já com seis meses, que isso eu comecei... Não, não. Já com quase sete meses. Eu comecei um pouquinho, uma semana antes dela completar seis meses. Tudo isso. Então, ela já tava com quase sete. Ela já tava daí... Com quase sete meses, ela já tava. Com a janta completa, com os nutrientes, o almoço completo com os nutrientes e duas porções de frutas. É isso? Na quarta semana? É. Eu acrescentei... É, eu acrescentei na quarta semana a janta. Então, assim, na terceira semana, indo pra quarta, você vai ter duas porções de frutas, que é metade-metade, e no almoço, um almoço completo. O que é o almoço completo? Agora eu falo pra vocês. O almoço completo de nutrientes seria o seguinte. Ó, vou falar. Seria... O almoço completo seria dois tipos de legumes. Primeiro você começa sempre com um. Então, pra completar, seria dois tipos de legumes, dois tipos de verdura, carboidrato e dois tipos de proteína. Na verdade, ser dois tipos não é tão necessário. Às vezes eu coloco um, ou um de cada coisa, ou dois de cada coisa. Mas é importante que exista pelo menos um de cada coisa. Um legume, uma verdura, um carboidrato e uma proteína. É importante que tenha isso aí. Se você quiser acrescentar daí pra dois, não tem problema nenhum. Às vezes eu acrescento, às vezes não. Mas eu sempre procuro fazer com que seja pelo menos um de cada. Legume, verdura, carboidrato e proteína. Vou dar uma sugestão mais ou menos do que seria. Legumes, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, pepino, pimentão, tomate e vagem. Aí seria de verdura, seria selva, alface, almeirão, agrião, brócolis, catalônia, não sei. Couve, couve-flor, espinafre, erva doce, repolho, rúcula. Tempero daí já... Quando você já estiver usando o completo tempero, você já pode usar um pouquinho. Eu comecei a usar um pouquinho na última semana. Alho, cebola raladinha. Mas ainda não usei sal. Depois, já nos últimos... Agora acho que faz uns dois dias. Ela já tá com sete meses que eu comecei a usar o sal do Himalaia, aquele rosa. É que inclusive eu já... Eu já até substituí pra casa toda aquele rosa do Himalaia. Mas se vocês não quiserem comprar, porque ele é meio carinho, pode ser o sal marinho também. O sal marinho não é tão caro e é bem mais saudável do que o sal comum. Gente, eu vou tentar fazer mais rápido aqui, pra que não fique tão longo. Já deve estar super longo. Tá, algumas dicas. Procura não misturar os ingredientes depois de amassados. O que acontece? As pessoas procuram... Fazem aquela papa inteira e mostram pra criança. Não é proibido. Óbvio que pode. Eu também faço às vezes. Só que é interessante você separar. Por quê? Porque a linguinha, o paladar da criança, ele tá aprendendo. Foi o que eu falei. Então, se você mistura os ingredientes, ele fica com um gosto só. Então, assim, é bem mais fácil a criança exercitar o paladar dela com vários gostos diferentes. Numa mesma refeição, por exemplo, você separar. Por isso que existe o prato, que ele é separadinho. Justamente pra isso. Pra você colocar três sabores diferentes. Então, é interessante você, numa refeição, apresentar um sabor de cada vez. Pra, justamente, exercitar os sabores diferentes no paladar. Se você faz tudo uma papa só, fica tudo um gosto só. E a probabilidade da criança daí não exercitar. É óbvio, a criança não vai exercitar os diferentes sabores numa comida. Entendeu? Foi o que eu falei. Não é obrigação. Eu, muitas vezes, eu faço uma papa só. Mas é interessante você não fazer uma papa só todos os dias. Outra coisa. Eu não usei, nunca usei liquidificador. O que eu usei foi triturador. Triturador eu uso, às vezes, pra maçã. Pra dar maçã inteira pra ela triturada. Laranja inteira pra ela triturada. Então, eu uso muito triturador. Agora, liquidificador eu nunca usei e não pretendo usar. Ela não teve problema. Eu fui devagarinho, óbvio. Com coisinha amassada. Amassava bastante pra ficar pedacinho pequeno. Nunca teve problema. É óbvio que na hora que você tá dando, você tem que tomar cuidado. E sempre apertar pra ver se os pedacinhos não tão indo grande demais. Sempre tomar cuidado. Mas, assim, não é interessante passar no liquidificador. Porque daí a criança não vai exercitar o mastigar. Porque ela já tá já com a banguelinha já pra mastigar. Então, ela sabe. É importante isso. É uma fase da criança que a criança tem que aprender a usar a banguelinha e a mastigar. Entendeu? Então, é importante que você não passe tudo no liquidificador. Porque daí a criança não vai exercitar isso. Que é da fase que precisa de exercício. A batata ou milho podem ser substituídos por arroz cozido ou amassadinho com garfo. Eu faço isso geralmente. Quando eu não faço batata, eu ponho um pouquinho de arroz. Ou eu já dei também quinoa pra ela. Eu ponho quinoa, cozinho igual fosse arroz. Igual arroz. Então, eu substituo, às vezes, o arroz por quinoa. Caldo de feijão pode ser substituído por caldo de lentilha, ervilha, grande bico. Caldo de feijão e esses caldos eu fui dar na penúltima. Na penúltima semana. No caso, na terceira semana eu já comecei a colocar caldo. Hoje, que ela tá com sete meses, eu já tô colocando, inclusive, os grãos amassadinhos. Sem problema nenhum. A gema do ovo pode substituir também a carne. Também eu comecei a apresentar carne pra ela também na terceira semana só. Aí eu substituía muitas vezes com a gema. A gema eu fazia geralmente uma papinha só. Era uma gema por dia. Então, eu fazia uma papinha só. Geralmente sobrava, porque ela não comia tudo. Eu apresentava, eu dava a mesma papinha de manhã e a mesma de tarde. Não é tão recomendado você fazer isso todos os dias. Não tem problema você dar a mesma papinha no almoço e, no caso, as duas, a mesma coisa. Mas não é legal. É interessante você fazer outras coisas. Mas, enfim. A gema nunca se dá mais que uma inteira por dia. A clara eu não dou muito, porque a clara é difícil de amassar. E eu ainda tenho medo que ela pegue coisa... Porque eu cozinho, né, o ovo. Deixar clara. Eu cozinho o ovo, então a clara é difícil de amassar. Então, geralmente fica pedacinhos maiores, então eu tenho medo. Mas a gema eu dou. Lembrando que é uma gema por dia só, porque senão fica muito forte. Aí aqui fala que o melhor é colocar a carne num pratinho separado e oferecer a carne separada dos outros alimentos na refeição, né. E, enfim, gente. Eu tô com medo que esse vídeo fique gigantesco. Por último, vou finalizar agora. Qualquer coisa eu faço um vídeo ou uma segunda etapa pra vocês. Enfim, o que eu tô dando agora, agora ela diminuiu bastante. Ela com 7 meses diminuiu bastante o leite materno. Então, o que agora eu coloco é o seguinte. De 6 a 8 horas da manhã... De 6 a 8, geralmente. Não, ela acorda 6. Aí eu não... Não, ela não acorda 6. Ela acorda umas 7, 7 e meia. Eu dou um pouco de leite materno. Ela vai tomar o café dela às 10 da manhã. Agora ela tá tomando um café, geralmente um lácteo. Eu dou ou uma bolachinha com nã. Ou um mingau de aveia, também com nã. Não tô usando leite de vaca, nem a pau. Só o nã. Então, eu faço um mingauzinho de aveia com nã. Ou bolachinha amassadinha com nã. Lembrando sempre de olhar a bolachinha antes pra ver se não tem transgênico. Eu sempre olho a bolachinha maisena e tal. Tem açúcar, tem um monte de coisa. Mas, enfim, não é todos os dias que dá. Uma vez, duas vezes por semana, não tem problema. Mucilom eu também tô dando. Aquele especial a partir de 6 meses. Também com nã. Tudo com nã, gente. Meio-dia eu dou um pouquinho de mamar, de mamadeira pra ela. Nã, puro. Aí tem o almoço, entre um, um e pouco. Sempre optando entre duas, duas horas e meia de uma refeição pra outra. Às 16 horas eu dou... Hoje eu tô dando uma fruta, né? Mais uma frutinha. Agora eu dou inteira. De tarde a tarde eu dou uma fruta inteira. E na janta eu faço agora uma sopinha. Às vezes eu também tô colocando um pouquinho de fruta pra sobremesa. Do almoço e pra sobremesa da janta. E claro, de noite eu dou nã com um pouquinho de mucilom, 200ml, pra ela dormir a noite toda. Eu vou fazer um vídeo sobre sono de bebê também. Pra dar algumas dicas do que eu passei com ela sobre sono e tal, sobre a hora de dormir. Resumindo, é interessante que o bebê nessa etapa, entre 6 a 7 meses, ainda consuma cerca de 400ml de leite. Ou o materno ou a fórmula, né? Ou no caso o nã, ou qualquer fórmula que você opte. De entre 400 e 410ml por dia, pelo menos até um ano. É importante. Então faz direitinho um... Eu tenho um cardapinho que eu sempre coloco na geladeira. Eu meço, eu vejo o tanto que ela toma. Porque eu sempre me preocupo que ela tome pelo menos 400ml desse leite por dia. É... Só isso, gente? Acho que por agora só. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar aí embaixo, eu respondo. Vou fazer de qualquer maneira um segundo vídeo. Porque agora eu esqueci de comentar sobre as saídas, sobre as comidas industrializadas de bebê. Isso tudo eu faço num outro vídeo, numa segunda parte de alimentação de bebê. Tá bom, gente? É isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Voltei rapidinho pra dar uma dica que eu acho que eu pulei aqui. Eu tava lendo, eu pulei. É interessante que com sete meses e uma semana, entre sete meses, sete meses e uma semana, enfim. O bebê já esteja comendo pelo menos duas frutas por dia. É interessante, eu falei. Não é necessário. É interessante. Então eu procuro fazer com que ela faça isso. Sem grandes alardes, gente. Se ela não comer ou se o bebê sabe comer um pouquinho, é normal. Não fiquem nervosos, não fiquem. Aquilo não é, sabe? Você tá entusizando ainda. Não precisa... Ai, porque não almoçou direito. Ai, porque não sei o quê. Tudo com jeito, sem se estressar. Sem deixar o bebê estressado. Porque essa é a hora que ele tá conhecendo. Então se ele começa a estressar, ele já vai levar aquilo com uma hora da comida como uma coisa estressante. E daí já pode dar mais problemas pra comer mais pra frente. Então não estresse, fique tranquila. Não vai morrer de fome. Bebê, não morre de fome. Não se preocupe. Você não vai deixar morrer de fome. Não é por duas horas que vai morrer de fome. Outra coisa. É interessante que... Então, foi o que eu falei. Deixa eu só fechar esse assunto. Duas frutas. Então o que eu fiz foi dar meia fruta de manhã junto com lácteo. Eu dou meia frutinha. Aí eu divido mais... Essas meia frutinha eu divido em duas partes. Que são as duas sobremesas que geralmente eu dou. Essas duas da outra meia fruta. Então fica uma fruta inteira. E daí, às 16 horas, que é o lanchinho dela da tarde, eu dou uma fruta inteira. Que dela come inteira. Então ela geralmente tá comendo duas frutas por dia. Não é regra. Tem dias que ela não tá afim, ela não come. Eu também não me estresso. Outra coisa, gente. Assim, é importante vocês fazerem horário de duas horas, duas horas e meia. Dependendo do teu horário. Por quê? Porque não é legal vocês começarem a colocar uma coisa do tipo... Meio psicológica na questão da comida. Ah, o bebê tá chorando? Deixa eu dar alguma coisa pra comer. Isso daí começa um estímulo da criança querer comida cada vez que estiver triste. Então assim, é interessante não começar com isso. Ter um horário pra comida. Ter um horário certinho. Não comeu num horário. Não comeu direito. Ou você acha que não comeu o suficiente. Você acalma. Em duas horas o bebê não vai morrer de fome. Entendeu? Então fique com ela. Fique com o bebê. Dê carinho e tal. Tente entreter por aquelas duas horas, duas horas e meia. Que daí a próxima refeição talvez o coma melhor. Entendeu? Então não queira, tipo assim, achar que o bebê tá se estressando em alguma coisa e sempre tá oferecendo comida. Porque esse às vezes é o nosso jeito. Ah, deve tá com fome. Ah, deve tá com fome. Tudo deve tá com fome. Não faz isso porque às vezes começa a levar pra um lado meio psicológico da comida. Meio cada vez que daí inconscientemente, obviamente, não é nada consciente. Inconscientemente o bebê pode levar. Ah, se eu choro a comida é legal pra quem tá chorando. A comida é legal pra se eu tô triste. Entendeu? Aí começa a levar aquela coisa do inconsciente da comida a ser... Alegrar com qualquer coisa. E daí começa a ter problemas mais sérios mais pra frente. E daí fica, né, meio triste. Aí começa a comer. Aí se joga num prato de comida. E daí, enfim, todos aqueles problemas que os adultos têm. Então é interessante já não mostrar nessa primeira etapa, e nem em etapa nenhuma, a comida como um conforto. De nenhuma forma. A comida é pra ser respeitada, é pra ser comida. Os nutrientes e tudo de maneira correta. Mas não é um conforto. Conforto é gente que se dá, enfim, problemas todo mundo tem. E, sabe, não vai se confortar com comida. Que não tem nexo, né, gente? Enfim, desculpa o longo vídeo. Mas assim, eu vou fazer uma etapa dois pra falar sobre outras coisinhas. Sobre as artificiais, as comidinhas artificiais, papinhas, essas coisas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!